Você sabe que quando eu apareço aqui pra vocês, o negócio de novidade é coisa boa, né? Estou aqui com essa equipe, mostro aqui ela e quantas pessoas aqui envolvidas. Porque tudo que a gente... era pra mim ter feito isso desde janeiro. Aí eu disse, meu amigo, comigo não funciona assim, né? Comigo funciona um negócio muito sério. Funciona saber de onde tá vindo, né? O que vai ser. Porque as pessoas merecem o melhor e eu falo que abaixo de Deus é por causa de vocês que tudo acontece. Então eu jamais perderia a credibilidade de vocês, a confiança, por nada nesse mundo. E olha o que tá vindo aí pra vocês, né? Pode filmar aí, amiga. Olha pra aqui. Esse carrão maravilhoso. Eu já posso falar o valor já? Não. Acho que não, né? Não posso não falar? É. Ah, eu vou falar mesmo que eu sou baú. Ó, tá vendo esse carrão aqui, Eli? Esse carrão aqui. E deixa eu mostrar esse aqui também mesmo, quer ver? Amiga, por apenas R$1,60. Eu tô nem acreditando que isso é verdade. Com apenas R$1,50 praticamente você pode ter um carrão dele. Eu sempre falo que a gente pode ter vários sonhos na vida, sabe? Mas dois sonhos muito importantes é a nossa casa própria e o nosso carro próprio. O carro eu vou realizar pra vocês. Esse carro vai ser pra alguém. Lucas, como é que vai funcionar? E eu vou deixar o link aqui nos stories. Vai ter cotas. Quanto mais cotas vocês comprarem, mais chances de você ganhar. E custa apenas R$1,60, não é isso? Meu Deus, isso é verdade. R$1,60. Eli, tu faz o que com R$1,60? De nada. Acho que deve dar no máximo dois pãezinhos, né? Dois pãezinhos. E o pão hoje é mais caro. Eu acho que o pão é real. Olha, amiga. O carrão... É o carro mais R$30 mil. É o carro mais R$30 mil. Pera aí. Não é o carro ou R$30 mil. Não. É esse carrão mais R$30 mil. Porque comigo, quando eu demoro a fazer as coisas, eu faço bem feito. Então, ó. Vamos mostrar aqui esse carrão. Que ele é maravilhoso. Esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Amiga, tem noção? Que além desse carro, você vai ganhar também mais R$30 mil. Pra eu ver se vocês entenderam. Vai funcionar assim. Esse é o carrão que vai ser o primeiro que vocês vão poder ganhar. Por apenas R$1,60 mais R$30 mil. Então, assim. O primeiro lugar ganha esse carrão. E olha, a novidade, amiga. Eu vou entregar pessoalmente, tá? Eu faço questão de qualquer lugar do Brasil. Eu vou entregar pessoalmente esse carro pra você. Vai ter uma assinatura. Vai ter uns R$30 mil dentro do carro. Porque eu sou assim. Além de fazer isso por vocês. Eu vou entregar pessoalmente. Pra vocês verem que o negócio aqui é de verdade. Aí eu vou ligar pra pessoa. Eu vou chegar na casa da pessoa. E tem esse carrão aqui. Que ele é muito lindo, ó. Branco. Eu gosto muito de carro branco. Amiga, que lindo ele dentro, ó. Então, assim, ó. Esse é o segundo prêmio. Então, assim. Aquele ali vai ganhar aquele carrão maravilhoso. E R$30 mil já é um prêmio pra pessoa só. E aqui vai ser esse carrão mais R$20 mil. Ele tem noção disso? É muito prêmio pra muita gente, velho. Pelo amor de Deus. Olha pra aqui, ó. Ai, Lucas. Pelo amor de Deus. E aí? Não ganhei o carro. Não ganhei o valor de R$40 mil nem de R$30 mil. Não tem problema. Terceiro lugar vai ganhar o valor de R$10 mil. Meu Deus do céu. Isso é tudo agora, né? Essa semana. Quando é que eu posso soltar esse link? Não, peraí. Primeiro eu vou perguntar se eles já querem concorrer. Gente. Pessoas do Brasil inteiro. Aceitamos todas as formas de pagamento. E assim. Meu Deus do céu, amiga. Isso aqui é um sonho. Fora a boa ação, né, amigo? Tipo assim, meu Deus. Eu sempre quis ter um carro e agora eu tô podendo proporcionar esse carro pra você que tá aí me assistindo, que é meu amigo e seguidor. Lucas, por que você tá fazendo isso? Era pra mim ter feito isso desde janeiro. Só que agora a empresa... Gente, sem falar também que é uma empresa legalizada. É por isso que eu demorei muito pra saber que é algo que não vai tá enrolando ninguém. Que não vai tá roubando ninguém. E que vocês podem confiar. Porque vai ser todo mundo que pode participar do Brasil inteiro. Então assim, e esse vai ser o primeiro carrão que eu vou entregar pessoalmente na casa do seguidor. Ó, eu entrego esse carrão com mais 30 mil reais. Eu vou fazer questão. Eu vou entregar pra você aí. Eu profetizo aí em nome de Jesus. Receba aí, minha filha. De alguém vai ser. Vai ser seu. E eu entrego mais esse segundo carro aqui com o valor de 20 mil reais. Ainda tenho o terceiro prêmio, que é o valor de 10 mil reais. Ou seja, vão ser três ganhadores. Um carrão mais 30 mil. O segundo ganhador, esse carrão mais 20 mil. E o terceiro, 10 mil reais na sua conta. Então, todo mundo do Brasil pode participar por apenas um e sessenta. Gente, um real e sessenta centavos. Você pode ganhar esse carrão. Mais 30 mil reais. Vou deixar aqui agora. Ela, será que você quer? Será que eu já comecei? Ah, tenho certeza. Até eu quero. Vai ter me participado. Minha filha. Já pensou tu ganha? O que foi ela, hein? Amigo, essa ação é garantida pela Capemisa Capitalização e autorizada pela SUSEF. Então, isso é muito importante. Qualquer sorteio que vocês participam. Por isso que o Lucas foi muito cauteloso pra que tivesse... Isso é 10 de janeiro pra me fazer. Exatamente. Então, pergunta. Lucas, você não gosta de ganhar dinheiro, não? Meu filho, cara, de hoje posso estar fazendo. Tudo dentro da lei. É porque eu não gosto de perder jamais a credibilidade e a confiança de vocês. Então, isso aqui, vocês podem fazer sem medo. Que não tem ganhador já garantido, nada disso. Pode ser você agora, com a sua vontade, com a sua boa sorte. Quem não arrisca, não petisse. E o melhor, né, amigo? Além de ganhar esses super prêmios, também vai estar ajudando as crianças da Fena Pestalozzi. Entendeu? Vai ajudar muitas famílias e muitas crianças. Porque parte desse dinheiro é voltado pra filantropia, pra essa boa ação. Então, vai estar fazendo bem pra si mesmo e pra mais um monte de família. Gente, então é tudo maravilhoso, né? Além de você estar concorrendo, você vai estar ajudando as crianças, as casas, né? que precisam da nossa ajuda. Caraca, que maravilha. Já quero soltar. Sabe a parte mais gostosa de tudo isso? É poder realizar o sonho de vocês. Oi, meu amor. Tudo bem? Eu vou pegar meu celular pra tirar uma foto. Claro, minha gostosa. Você é seguidora? Eu sou. E como é seu nome? Rosana. Rosana, Rosana nas alturas. Ah, que legal. Rosana, Rosana. Obrigado, meu amor. Nossa, manda um beijo de focaleia. Manda sim. Deixa eu falar uma coisa pra você, já que você tá aqui, Rosana. O que você faz com 1,60? 1,60 reais. 1,60 reais. Acho que eu comprei uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo. Imagina a sua caixa de fósforo. Transformando em esse carrão e mais 30 na sua conta. Nossa. Tem noção? Compre a caixa de fósforo depois porque eu vou soltar o link amanhã e você pode ganhar esse carrão e mais aquele outro branco ali e mais 20 mil reais na sua conta. Nossa. Tu crê? Claro. Vamos comprar? Agora? Eu vou soltar amanhã o link. Ah, pode soltar amanhã. E vai comprar? Vou, vou até buscar meu nome e te mandar. A gente tá feia. Eu tô feia. Tá não, minha dica. Ó, deixa eu mostrar pra você aqui esse escarrão. Nossa, não é seguidora, mente. Nada combinado. Chegou agora outra seguidora ali maravilhosa. É minha nora. É sua nora, hein? É, outra geração. Eita ela. Meu amor, como é seu nome? Eita ela. Tem um pedulite. É, um salgadinho. Um salgadinho. Já pensou que pode virar um salgadinho? Esse carrão aqui maravilhoso e mais 20 mil reais na sua conta. E aquele carrão ali também com mais 30 mil reais. Tem noção? Muito bom. Vamos participar? Vamos. Vamos soltar o link. Vou soltar o link amanhã. Ah, legal. E daí eu quero você participando. Tá bom. Fechou, eu quero vocês participando e o Brasil inteiro. Nós vamos soltar pra todo mundo. Soltar pra todo mundo. A amiga ganha, né? Que não arrisca, não petisca. É, ganhei. E abaixo de Deus, a... A motinho. Entendeu? Você falou que não ganhou a Branca de Neve, não foi de frentinho. Mas pode ganhar esse escarrão, e aí? Sim, aí é ótimo. Pra alguém vai ser. A seguidora, ela foi, eu lembro a do pretinho, ela comprou somente uma cota. E ela ganhou a BIS. E aqui, quanto mais cotas você comprar, mais chances de ganhar. Mais chances de você só pode comprar, de repente, em uma cota, por 1,60 centavos. Não tem problema. Mas você pode ganhar esses carrões aqui. Ai, querido, vai ser meu. Vai ser seu? Vai ser seu? Em nome de Jesus. Já pensou, Rosana? Olha, eu falo assim, alguém vai ganhar. O pessoal fala, eu não tenho sorte, mas não joga, mas não faz nada. Alguém precisa ganhar. E não vai ser eu. Vai ser os meus seguidores de qualquer lugar do Brasil. E eu vou entregar ainda pessoalmente. E aí você vai lembrar de mim e falar, lembra que eu te vi lá no Paquengu? Lembro. E você comprou o fóssil. Agora tem que jogar pra poder ganhar. Fechou? Tem que jogar, não. Tem que comprar pra poder ganhar. Fechou, meu amor? Ela tá fazendo DVD, né, minha diva? Um beijo. Eita, Glória. Vou fazer agora os vídeos que precisam. Eu quero vocês participando. Essas lindas são seguidoras. A Rosana e a Carla. Não é isso, meu amor? Isso. E a palavra-chave pra poder ganhar esse carrão e mais 30 mil, 20 mil na sua conta é como? Eita, Glória. Eita, minha filha. Eita, Glória. Eita, participe também do doida não, viu? Participe. É porque de alguém vai ser. Eu quero entregar pessoalmente na casa de algum seguidor. Muito especial. São três seguidores que eu vou entregar. É mais chance de ganhar. Porque são três que vão ganhar, entendeu? Então, por apenas R$1,60. Bom demais. Galerinha. Tava aqui pensando, viu? Como eu fico feliz em poder retribuir tudo que vocês fazem pra mim diariamente, né? Que já fizeram e que fazem. Quando vocês compram o meu Céreo Pele Bonita. Quando vocês acreditam e divulgam em tudo que eu posto aqui. Pra mim não tem preso. Eu tenho muito medo da mão de Deus pesada sobre mim. As meninas sabem. Cadê? Vem cá, meu amor. Ela tá falando um negócio aqui comigo que eu fiquei impressionado. Ela falou, Lucas, você foi a pessoa que mais... A gente teve que... Consertar. Mudar, consertar. Mudar. Mudar contrato. Não era desse jeito. Tudo atento. Deu um pouquinho de trabalho. Mas tá tudo 100% corretíssimo. Mas eu só não sou chato quando o assunto é isso. É. Ela disse, Lucas... Uma semana, uma semana pra ficar tudo... Contratar pronto. Ela gostou de ser o artista mais exigente e mais chato pra poder fazer essa ação. Mais um pouquinho. Com a gente. Porque você... Ou eu queria tudo muito certinho. Ou porque não vale a pena perder a credibilidade de vocês, a confiança de vocês por nada desse mundo. E ver negócio de polícia, não sei o que, tá repreendido. Deus me livre. Galerinha, então como é bom poder retribuir pra vocês tudo que vocês fazem por mim, por apenas um real e sessenta centavos, você vai ter esse carrão aqui e mais trinta mil reais na sua conta. Ah, Lucas, eu já tenho um carro, não tem problema, meu amor, vendo o carro, mas também vai ter mais trinta mil reais na sua conta, já é garantido. Então esse carrão vai com trinta mil reais dentro dele. E outro é esse carrão, e com esse outro carrão também, vai estar vinte mil reais nele. E vai ter a terceira pessoa que vai ganhar dez mil reais na sua conta. Tudo isso por apenas um real e sessenta centavos. Vou mostrar esse carrão aqui pra vocês, gente. O carrão praticamente avaliado mais duzentos mil. Ele vai estar saindo por apenas um real e sessenta centavos. Vocês percebem quando eu vou falar, eu gosto de falar tudo bem explicadinho. porque eu quero que vocês saibam o que é que vocês estão fazendo, ó. São três ganhadores. Homem, mulher, periquito, papagaio. De qualquer lugar, de qualquer lugar do Brasil, vai poder participar. E vocês que me digam, quando vocês querem que eu já solto aqui. Aí pelo menos já soltava, ó, isso é desde janeiro. Mas eu digo não, quando tudo estiver legalizado, aí eu solto. Caso contrário, eu nem participo dessas coisas. E vai ser essa ação maravilhosa. E o maioritoito é poder realizar o sonho de vocês e retribuir tudo o que vocês fazem por mim. Já fizeram e fazem todos os dias. Vocês não tem noção. Que abaixo de Deus, tudo só acontece devido a você. E daí, por apenas um real e sessenta centavos, você pode ter esse carrão e esse carrão aqui. E mais trinta mil e vinte mil na sua conta. Tem noção disso, meu pai. E aí E aí Obrigado.